O objetivo da companhia de melhoramento é atingir os mais rigorosos padrões produtivos que atendam à mais exigente demanda por qualidade da indústria. Afinal, somos transformadores de forragem em proteína nobre. A busca pela pecuária de ciclo curto, através do pacote tecnológico da companhia, faz com que as precocidades sejam marcantes em nosso rebanho. A consistência dos nossos reprodutores produziu inúmeras medalhas de ouro nas etapas do circuito Nelore de qualidade de carcaça, colocando cinco integrantes da companhia entre os seis primeiros de um ranking que ganhamos seis vezes nos últimos nove anos. Sucesso que é causa e efeito das ferramentas que usamos e da confiança com que trabalhamos. Companhia de melhoramento. Você na melhor companhia.